Música Amém. Echa tulese wanaunakululu alero, tuwaze kumalawo, songa, zama, manomwana, alimpa, okuwa modu aliro, okuwa wabwari kaupakisidenti. Waliwe bigambo vingi, alimpa, alimuluminati, alimpa, ainenchima, alimpa, alimpa, yavumimamawe, alimpa, yasadasi, bane. Waliwe bigambo vingi, nyonyonyo, ebya, yogiruambudo. Katununakululu alero, tuwagala tubonjoliko, e seso wuro kutegi ilamazi. Alimpa, yogirane, mamawe, baku watakana, umuagala taumuagala. Yes. Tuwagala chamalawo, orunakoül reliedo. Elanga tutunya wagengulםwa lanyo. Amém. 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 Nunca te vayamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Se Lembrando que o povo ainda respondeu a nossa data. É uma coisa que o povo aqui está escrito no Clubeла no motor. Isso aqui. Eu vou ler. Eu vim por aí. Eu não sei que vai ficar mais de alguma coisa. Eu vou olhar o professor lá na poder. Eu vou olhar o professor. Eu não sei que eu olhe. Eu vou ver o professor lá na minha casa. O que é isso? Muzenechita o mukama katonda yatua olubimbi Netu kuzara Kawa netuwa zara Netuwa kuzara Olubimbi o wange na ulimana engu kusa Nessawe no dimu kusiga ansigo Muzeta mukama katonda Ampe tiansa ansigo jensize Chububule Kawa yetata ua mchari maya